Com o objetivo de promover o uso eficiente de energia elétrica, criamos o Programa de Iluminação Pública Municipal, o Ituiutaba Iluminada. O programa tem como objetivo melhoria do sistema de iluminação pública com a substituição das mais de 17 mil lâmpadas tradicionais por LED. São mais de 50 novas lâmpadas instaladas todos os dias. Expansão do sistema de iluminação pública para contemplar 100% da área urbanizada. Melhorias no serviço de manutenção, para que o atendimento aos tijucanos seja mais efetivo e eficiente diante das demandas da população. Além de tornar a cidade mais bonita e harmônica, com a nova tecnologia aliada ao trabalho de nossas diversas outras pastas, o Ituiutaba Iluminada também traz reflexos ao serviço de segurança pública. Prefeitura de Ituiutaba Leandra Prefeita 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 Legenda Adriana Zanotto